Foi estendida aos alunos da rede municipal de Chapecó a renovação do cartão de estudante para o transporte coletivo e agora não tem mais a necessidade de apresentar o comprovante escolar. O Lucas Pola que vai chegar com mais detalhes. É isso mesmo, Lucas? Não precisa mais apresentar o comprovante? Como é que é feito esse link entre o aluno e a rede de transporte? É isso mesmo, Arlis. Olha só, é sobre a renovação que nós estamos falando, né? Porque funciona um sistema integrado, não adianta as pessoas irem até o local e falarem Bom, eu sou estudante, eu quero fazer, então, o meu cadastramento aqui para usar o transporte coletivo no município. Não, os novos estudantes precisam. Já a renovação não tem essa necessidade. Agora, somente o aluno pode ir com o CPF e também a identidade para fazer esta renovação. Além da suspensão da exigência do comprovante escolar, também tem outro benefício. Os estudantes podem fazer a recarga de crédito no cartão via online. E olha só, é bom ter o cartão do estudante. Aqui em Chapecó, o valor da passagem do transporte está em R$ 4,55. Quem é estudante e está cadastrado paga apenas R$ 2,27. Um desconto aí de 50%. É para melhorar esta agilidade desta renovação e também trazer esses benefícios aos estudantes aqui do município. Volto com vocês aí no estúdio.